E aí, meus loucois e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, família! Bom dia, eu acordei com a mesma maquiagem de ontem porque eu dormi assim que eu vou aproveitar lá hoje, durante o dia que eu tenho gravação. Nossa, você me lembrou a Manu Gavassi falando. Tá com o cabelinho da Manu? Tá torcendo pra Manu, né? Ela que tá com o meu cabelinho. Tá torcendo pra ela levar um milhão e meio, né? Não. Tá torcendo pra aquele boneco que fica pendurado na escada ganhar um milhão e meio, que ele é o que mais merece a gente ficar ouvindo aquele povo falar tanta abobrinha. Cadê a vovó pra mostrar os dentes do like, hein? Vou chamar ela pra mostrar. Ah, meu Deus! Quem vê o dente do Gael e não deixar o like são o quê? Sete anos de azar, hein, gente? Ah, meu Deus! Cadê o dentinho? Cadê esse dente? Cadê esse dente? Ah, eu vi! Eu ia arrancar meus cabelos todos, por isso que eu tô sempre de cabelo preso. Tinha o meu óculos escuro. Chegou com o outro. E partiu fazer a homenagem pro Gael. Não vou falar mais nada do que eu sei. Eu vou chegar lá e vou contar pra vocês. Meu amor. Meu filho. Bora! E aí, mestre Hector? Vamos, mano? Não. Tranquilo? Cadê a homenagem? Deixei pra mostrar só aqui. Tá aí, gente. Revelado. Vou fazer o rosto do meu filhote. Aí, coisa mais linda. A gente tava batendo o lugar que a gente ia fazer a tatu. Eu tava em dúvida se ia ser embaixo do meu peito aqui, que tem a criação. Aí ia colocar bem aqui. A gente tinha opção da perna, costas. Mas a que ele gostou mesmo foi aqui, que ele falou que não vai distorcer. Eu tava muito afim de fazer uma tatu com a cara do Gael, mas eu tava esperando ele ter mais expressão no rosto. E agora ele já tá numa fase que não tá com a cara de joelho depois que nasce. Tem uma expressão, é o Gael, ó. Você olha e fala, opa, é o Gael, esse cara? Agora vamos ver se o Hector vai passar o Gael pra minha perna, hein? A responsa. Será? Vai ficar aqui naqueles memes de internet, né? Que o cara vai fazer uma tatu, coloca a tatu do lado. E tem a original, aquela da Angelina Jolie. Tem o TIG e tal, o TIG. Tem várias na internet. Os caras zoam demais. O decal que ele fez foi em cima dessa foto aqui do Gael, ó. É uma das que eu mais gosto dele, ele tá bem expressivo, ó. O que ele tá querendo dizer aí, ó? Muita coisa. Você fez seu filho, você tava inspirado, hein? Tava inspirado. Puta, moleque, que bonito. Fiz inspirado, fiz inspirado. Não é à toa que o moleque tem 1 milhão e 700 mil seguidores. Eu vou falar pra você que na hora que ele estiver, acho que com 11 anos vai estar mais famoso que vocês dois juntos. Vai mesmo. Olha o pai do Gael, ó. Esse alquinho é dói mais que a tatu. Nossa, esse álcool é a pior coisa do mundo. Caraca. Ai, 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 hein? Esqueci que perna do Ia. Horrores. Mas, ó, ó quem veio me distrair aqui, ó. Fala, rapazinha. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? O maior matador do Brasil. Fala, Serjão. Você tá bom, meu amigo, meu irmão? Quer somar as onças hoje? Hoje eu já catei duas, já pendurei a cabeça das bichas, já. Entendeu? Já matei um tatu, já comi. É a verdade, não minto. Hoje o café da manhã foi tatu. Mas e leão, você não mata leão, não? Ou só onça? Leão que manja esse meu amigo aqui, ó. Até que hoje ele tá fazendo um desenho diferente, um desenho bonito. É o bebê Gael, né, meu amigo, meu irmão? Leão, ele faz os negócios... Na melhor parte, como que é a onça? Atirei a primeira, mas valeu por duas ou mais. Quem vê onça só no zoológico? O dia que ele vê uma onça no meio da mata... Esturrar. E o pipoco come no pé do ouvido que ela dá o... Naquele jeito? Nossa, o que que é isso? Esse tá todo mundo aqui, cara, é você. E o que é isso? Gente, quantas horas de sessão já? Seis. Seis horas de sessão, não estou aguentando mais, eu estava puxando meus cabelos, eu estava assim, cada agulhada eu vou puxar o cabelo, olha como terminou a sessão, na real não terminou ainda porque agora é hora do branco, nossa, acho que essa é a pior parte, porque a pele já está sensível e ele está colocando o branco para dar os detalhes finais, essa parte mata. Mas o branco dá toda a diferença, né, é a cereja do bolo, a cereja do bolo. Finish. Acabou? Deixa eu ver. Acabou. Mano do céu, é incrível, é incrível. Increíble. 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 Claro, mano. Muito bom. Agora que você fala assim, valeu a dor. É, a dor sempre valeu, quando é assim, olha isso. Caraca. Não, faz isso de novo que eu achei sensacional a aguinha. Parabéns, Hector. Uau. Gostou, Christian? Maravilhoso, mano. Maravilhoso, mano. Parece a criança. É bom, hein? É, com parabéns, mano. Sério. Vou falar para vocês, está mais parecida que o verdadeiro. Olha a carinha dele ali, olha. Caraca, olha. Cara de sapeca, mano. Valeu, mano. A gente vai só passar esse aqui para tirar o vermelho. Tá. A gente vai fazer o vídeozinho. Parabéns aí por ter aguentado, mano. Puta, pela passagem. Uau, gente. Imagina, depois de seis horas você fala curtiu e ele fala não. Não. Aí fudeu, né, mano? Poladinha para hidratar. E é isso, gente. Cheguei em casa. Nossa, estou acabado. Eu acho que eu não vou ficar mancando como eu fiquei quando eu fechei essa perna, mas... quando eu piso dói. Eu não vou mentir, não, porque dói. Vou mostrar para a Azul agora. Será que ela acha? Papai chegou. Papai. Estão preparados? Espero que seja algo muito bem elaborado que você vai me mostrar, porque você está mais de doze horas na rua. Doze horas? Foram seis horas de sessão? Mas na rua você está quanto tempo? Menos que... Aí você me pegou, hein? Ah, pois é. Vou apoiar a câmera aqui. Vou subir minha calça agora. Ae, subir. E está aqui. O que? Oh my gosh. Está com plástico agora, né? Gente, que perfeição os traços. Incrível, hein? Estou. Parabéns, está de parabéns. Não, eu não estou, né? O Hector que está... Não, você que está de parabéns, porque você fez esse menino bonito. A gente pincelou para nascer você, né, cara? Agora vou mostrar para você, né, cara? Mostra para ele. Você que vai ser um bebê para sempre no corpo do papai. Você vai ter 15 anos de idade e vai continuar um bebezinho. Aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Mais para ele. Olha você aí. Olha, filho. Olha você. Olha você. Ele olhando ele mesmo, ó. Vamos ver. Olha você. Olha o Gael aqui. Quem é essa imitação de mim aí? É o Gael. Ele está olhando mesmo. Então é isso, gente. Com essa contemplação do Gael. Com a sua bela imagem aqui, né, cara? Eu vou pedindo o quê? Um like para a galera. Para a galera se inscrever no canal. O que mais? Não, você pediu like, sabe por quê? Hã? Porque a galera já viu o dente do like, mas... E deixou no começo do vídeo. Por favor. Esse é o mínimo que você que assistiu até aqui tem que fazer. Deixar um like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Porque é vídeo novo. O quê, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui para vocês. Eu sou o Cristian Figueiredo. Eu sou o Azul. E eu sou o Gael. Ele quer ver o desenho aqui. Aqui, ó, cara. E a gente se vê amanhã para mais um dia aqui na nossa vida. Falou tchau e fui. Uau. Vai, Gael. Engole a câmera aqui. Uau. Se você vê um sassó no zoológico. O dia que ela atinhar. Esturrar. E o Pipoco come no pé do ouvido que ela dá o... Daquele jeito? Nossa, o que é isso? Esse tatuando aqui caga nas calças. Esse caga. É perigoso cagar. Melhor. Melhor imitar. Melhor imitar. Eu venho aqui tatuar e eu só falo assim, não. O Walad vai lá imitar o Sérgio Johnson. Não, nem vou. Puta, descobriram o nome verdadeiro dele. Não, já falei que era o Walad. Só que é o Walad berrantero. Berrantero, e meu amigo, meu irmão? Que nem o Sérgio berrantero. Eu não perigo ou não a lua. Eu não perigo perigo ou não. E o pedo de raszam. Lá. Lá. Obrigado.